7 Benefícios do Kaki para a Saúde A fruta Kaki é de origem da China, que mais tarde se espalhou pelo Japão, em seguida, que se espalhou pelo mundo. Ela é uma fruta nutritiva com uma grande quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutriente e muitos mais. Esses nutrientes neutralizam os radicais livres que causam muitas doenças degenerativas como a idade como o câncer catarata e degeneração macular. Além disso, o Kaki é uma boa notícia para aqueles que querem perder peso, devido ser excelente fonte em fibras e outros nutrientes que promove a perda de peso. Benefícios do Kaki 1. Ajuda na perda de peso O Kaki é bom para a perda de peso. Ele contém uma quantidade elevada de fibra e ao se comer alimentos ricos em fibras durante o programa de perda de peso ajudará a se sentir mais completa, sensação de saciedade. Além disso, o Kaki reduz o desejo de açúcar ou alimentos processados. 2. É benéfica para os olhos. Os radicais livres é o principal causador dos danos na retina dos olhos, que por sua vez causa a perda de visão do olho. O Kaki contém uma grande quantidade de nutrientes como antioxidante, vitamina A, vitamina C, vitamina K e Zaxantina. Estes nutrientes são extremamente importantes para proteger os olhos. 3. Melhora o sistema digestivo O Kaki fornece uma grande quantidade de fibras, que é essencial para melhorar o processo de digestão. Ele também ajuda a prevenir a constipação. 4. Combate o câncer O Kaki possui uma grande quantidade de nutrientes que protegem dos radicais livres que são responsáveis pelo câncer. Os antioxidantes e fitonutriente neutralizam esses radicais livres e prevenir danos ao DNA. As células do DNA danificadas se transformam em uma célula cancerosa. Então, Kaki é eficaz na proteção contra a causa do câncer. 5. Previne o envelhecimento Os radicais livres danificam células da pele e estimular o envelhecimento, o que é mais rápido que o normal. Mas antioxidantes e fitonutrientes reverter o efeito de envelhecimento e proteger de envelhecimento precoce. 6. Protege de doenças comuns Para se manter protegido de doença comum, é importante comer alimentos ricos e nutritivos e nutrientes que aumentam a imunidade para proteger da gripe, resfriado e infecções. 7. Desintoxie o corpo Kaki desintoxie o corpo Kaki desintoxie o corpo O Kaki contém altas quantidades de nutrientes que protegem de muitas doenças. Juntamente com isso, também é benéfico para desintoxiar todas as substâncias tóxicas armazenadas no colom. Por isso, proteja contra o câncer de colom. O Kaki desintoxie o corpo